Olha os amigos te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha os DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta, trepa, 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 trepa Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Bota o pau na boca, bota o pau na boca Bota o bota o bota o bota o bota o bota o bota Trepa no pau sua puta Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bonde Vai lá no baile da Marconi Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bonde Vai lá no baile da Marconi Lá no baile da Marconi Olha os amigos que te deixa teguinha pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha pra você ficar maluca Vai Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa, trepa no pão sua puta Bota o PANERBOOK Trepa no pão sua puta Trepa, trepa no pão sua puta Trepa no pão sua puta Trepa, trepa no pão sua puta Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bond Lá no baile da maccone Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bond Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bond Lá no baile da maccone Lano Bairi da Makoni